MÚSICA 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 Vinte e um. Me parece que Romário, né. Romário, camisa 7, 6,50, fez o primeiro gol do jogo. 1 a 0. A gente sempre pede a presença de uma ambulância. E a ideia é a seguinte, a ambulância não precisa ficar no campo, mas ela é havendo os campeonatos, então poderia ter uma ambulância de plantão. Até por ser domingo. Atenção, gol! Olha aí! Chutou bola rasteira. 12,51. E eu ia dizer que a presença de uma ambulância, ela poderia ficar de plantão para atender a um dos 10 campos em caso de necessidade. Enquanto isso, eu vou checar para ver quem fez o gol aqui. Foi um chute rasteiro aí no lado direito. Um ataque sem pressão. E o gol sofrido pela equipe do Taboão. Nacional 2 a 0. Aproveitei quanto ia acontecer a cobrança do escanteio. Nove. Nove. O Nacional fez o segundo gol, é o Roberto. Mais uma trepidação na imagem aqui. Já amarrei o tripé, mesmo assim, de vez em quando ele parece que quer entrar em campo e chutar a bola. Aí, o Matheus. Atenção. Gol! 17,12. O Camisa 5, o Camisa 5. É o Renan. 10,6. Nacional. 17,32. Vai sair o 10, o Matheus e vai sair o 6, o Rodrigo. E vão entrar os 20, que é o Michel. 20, Camisa 20. É Michel ou é Michael? Michel ou é Michael? Michel! 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 Que beleza que os calções aí da equipe de preto, como a de azul, tem o número na frente, né? Facilita pra caramba, a gente sabe quem é. Saiu o 5 Anderson. Thiago no seu lugar. Thiago no seu lugar. Jogador. Saiu o Júlio. Uma por falta. 29,02. Vamos chegar a 40 minutos, 3 a 0 para a equipe da casa. O representante, o senhor Edson Neves da Silva, avisou aqui que acabou, que vai entrar o Camisa 3 e o Caetano, que é o último jogador. É que pode ser, atenção, um gol. Gol do Tabo Alves. Gol do Tabo Alves. Olha aí, 3 a 1, hein? Olha aí, 3 a 1, hein?